Você quer aprender a desenvolver computação em nuvem usando a robótica com inteligência artificial? Eu escrevi um livro que ensina a metodologia para você integrar computação em nuvem, inteligência artificial, robótica e Raspberry Pi em linguagem de programação Python. Você quer aprender a integrar as APIs da nuvem, da Google Cloud Plataforma, da Open Eyes, ChatGPT, Google Vision, reconhecimento de imagens, reconhecimento facial de objetos, reconhecimento óptico de caracteres, ou seja, OCR com visão computacional, API de conversão de texto para voz. Você quer aprender a fazer essa integração de computação em nuvem que você só usa para sites, para software. Ou seja, Gustavo, eu quero integrar computação em nuvem na robótica, Gustavo, eu quero ver algo físico, algo funcionando na minha frente. Quer ver? Bom, eu desenvolvi uma metodologia para isso, chamada robótica com inteligência artificial. Inclusive, deixei até registrada essa metodologia no livro. Gustavo, como é que funciona essa metodologia? Como é que você conseguir integrar computação em nuvem com robótica? Eu vou te mostrar no meu evento, A Aventura na Robótica com Inteligência Artificial. É um evento 100% online e 100% gratuito, que você pode fazer a sua inscrição clicando aí em Saiba Mais e colocando o seu melhor e-mail. Te espero lá! Tchau!